...bastante abordadas justamente no fevereiro roxo, né? E que afetam especialmente mulheres, gente. Só pra você entender, na reumatologia existem mais de 120 doenças, entre as mais comuns, né? Que afetam especialmente as mulheres, são a artrite reumatoide, tem artrose, osteoporose, fibromialgia e lúpus, gente. E pra gente falar sobre isso, hoje nós vamos receber ao vivo, pela minha primeira vez aqui, ele que é uma graça, o médico reumatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Marco Rocha Loures. Seja bem-vindo, doutor. Toda palma do mundo pra você. Satisfa sim o tempo aqui, meu amigo. Senta aqui. Esse assunto, se viu, né? Compartilhei aí os nossos famosos. E parece que quando a gente vê, a vida deles nos aproxima a ponto de falar, meu Deus, isso acontecer comigo, porque aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer pessoa, né, doutor? A fibromialgia, Ju, é a doença mais incidente, quer dizer, tem o maior número de pessoas. Já o lúpus é menos incidente, é considerada doença rara. O que é doença rara? A doença rara é, pela OMS, Comissão Mundial de Saúde, a cada 65 pessoas pra 100 mil habitantes, abaixo disso, doença rara. Acima é doença menos rara. Então, o lúpus é uma doença rara. Já a fibromialgia tem uma incidência maior. Ó, como você viu, hoje, graças a Deus, todas as doenças reumáticas são tratáveis, a pessoa tem um resultado positivo, mas algumas precisam de um acompanhamento próximo, como o lúpus eritematossistêmico, que algumas pessoas, mesmo tratando, precisa de um tratamento mais específico, multidisciplinar, porque ela pode causar lesões, principalmente a renal, que é a mais grave. Inclusive, gente, pode colocar aí, então, as nossas telas, pra vocês... Vamos começar pelo lúpus, tá, doutor? Aí a gente tem uma bonequinha que mostra onde que pode acometer, né, essa doença. Inflamação no pulmão, olha lá, inflamação nos rins, um rosto meio avermelhado, inflamação no coração, dor no abdômen, alterações de sangue, inflamação nas articulações. Essa figura, hoje, mostra realmente que é uma doença sistêmica. O que é uma doença sistêmica? É do sistema todo. O lúpus atinge desde a pele e pode, a primeira manifestação, se é a pele, ela tem várias manifestações típicas do lúpus e não típicas do lúpus, né? Tá. Aparece muito no... principalmente onde toma sol, no rosto, na parte superior do tronco, porque a ultravioleta, ela é um estimulador de proteínas que fazem alto anticorpos. Tá. Mas a queda de cabelos é um incidente também, é uma chama a atenção. Olha lá, a queda de cabelo, a febre também, dor de cabeça. Febre, dores musculares. A feridinha na boca. A feridinha na boca são as estomatites, são muito comuns, não é todo mundo que apresenta, mas pode acontecer. Então, na verdade, é... assim, ela é ampla. Pode aparecer na mão a... vamos dizer, o símbolo de Renault, que é um roxo nas mãos. Nossa. Ou branco na mão, depende da época do frio ou do calor. Então, assim, como eu falei, é uma doença sistêmica, atinge vasos, pele, coração, pulmão, rim. E ela é silenciosa, doutor? Silenciosa. Ah, esse é o problema, né? É silenciosa. Muitas vezes, elas... as pessoas vão... o que nós estamos vendo ali é a oasa de borboleta, que é muito comum. Olha lá. Aparece... é bem típico. Essa é bem típica do lúpus, né? Chamada álice de borboleta. Se nós fizermos uma biópsia dessa lesão, é típica. A gente sabe que é lúpica. Mas nós vamos ver uma... na membrana basal, uma... uma defesa do organismo contra uma... é... uma célula da membrana basal. Então, é um anticorpo que faz uma lesão do tecido, não contra um vírus, uma bactéria que é estranha. Por isso que esse processo inflamatório é muito grave e traz graves lesões. Desses pacientes, logicamente. Então, o diagnóstico bem inicial, é... bem no começo, deixa a pessoa numa qualidade de vida melhor e não trazem as sequelas, que são as gravidades das doenças. Nossa Senhora, gente. Então, é... aí uma das minhas perguntas também, doutor, é assim, ó. Como que vai funcionar um tratamento, por exemplo, pra quem descobriu essa doença? E a gente tava abordando agora há pouco, né? Uma telespectadora, até vou achar ela aqui, ela disse que ela sofre com isso e que ela agradece a Deus. E ela falou assim, hoje é Deus e SUS. Mas o doutor falou que hoje, pelo SUS, tem tratamento, mas a fila é gigantesca. É. O tratamento, assim, nós temos uma doença como o lúpus, por exemplo. Nós tratamos todos, assim, com doença lúpica, mas cada um tem sua individualidade. O teu lúpus tem uma característica genética. Então, cada um vai apresentar uma característica específica dele. De forma diferente. Então, o tratamento é muito individual. Não podemos tratar todos iguais. Por exemplo, 10 pessoas lúpicas, nem todos tratam iguais, porque elas são diferentes em cada pessoa. Elas têm uma característica comum, mas a individualidade tem que ser ressaltada. Então, como eu falei, às vezes é mais pele, às vezes é mais rim, às vezes é mais fígado, às vezes é mais pulmão. E, logicamente, cada um, num determinado momento, tem que ser tratado especificamente com medicamentos daquela área. Você falou no SUS. Realmente, o SUS, né, nós trabalhamos muitos anos... Tanto para a fibromialgia como para o lúpus, né, doutor? Nós trabalhamos muitos anos aqui no hospital universitário, com os residentes, com os alunos da medicina aqui no hospital universitário. E, realmente, o atendimento é excelente. A gente atende toda a região e até outros estados. Mas qual o problema? Como é um hospital referência, logicamente, todos procuram, né, e o atendimento não tem custo, logicamente, não pode ter custo para o universitário. Mas é muita gente na espera, né, doutor? E aí, exatamente. É como tem poucos hospitais específicos, acontece. Vem a região toda. A região toda e outros estados também. Vem São Paulo, Mato Grosso. E aí não dá conta, né? Por isso que a qualidade é boa, que é um espaço preparado. Por isso que vem tanta gente de todos os lugares para se tratar. Mas o SUS dá um bom atendimento. Graças a Deus, dá um bom atendimento. Só o volume que é muito grande. Exatamente. Vamos cair na fibromialgia, porque ainda tem algumas perguntas para o doutor responder depois, tá? Gente, a fibromialgia também vem com dores. Olha os pontos de dores que a fibromialgia pode acometer. Por exemplo, a coluna vertebral, não sabia disso. Cotovelos, a bacia, joelhos, as nádegas, a coluna toráxica. Gente, a coluna vertebral, como eu falei... Gente, cotovelo, como assim, doutor? É um estalar? Não, isso é os pontos gatilhos que nós chamamos. São 19 pontos. Pode haver 8 de um lado, 9 de um lado, 9 de 8. Mas são 18, chamado pontos gatilhos. Isso já foi muito valorizado anteriormente. Existe uma nova classificação pela sociedade americana de reumatologia. E que esses pontos são importantes, mas não são tanto quanto eram uns 8, 10 anos atrás. Mas o que é importante? É que você aperta esses pontos e a pessoa tem um... Quando se fosse um gatilho, ela pula de dor. São esses pontos que podem ser, então, na coluna cervical, na dorsal, na nádega, né? Nos joelhos, nos cotovelos. Mas não é só isso. Hoje existem outros critérios, por exemplo, o sono, uma noite mal dormida, uma irritabilidade ao frio, irritabilidade ao som. Então tem várias coisas. O que acontece com a fibromialgia? A fibromialgia, quando você sente dor, por exemplo, tem um estímulo na pele, ele sobe pela coluna, ele vai até o cérebro... Irradiando. Irradiando. Ele vai até o cérebro. No cérebro, existe um sistema nosso próprio, aí libera serotonina, endorfina, e ele atenua a dor. Entendi. Nos pacientes com fibromialgia, essa atenuação, ela não existe ou está diminuída. Então, a pessoa sente mais dor do que uma pessoa que tem essa atenuação. Então, é uma doença de sistema nervoso central. Doutor, aqui a Bianca perguntou pra mim. Ju, sou Bianca, tenho fibromialgia e estou amamentando. E queria saber se posso tomar medicação pra dor que tem dias que é muito intensa. Tem alguns medicamentos, Bianca, que você pode usar. Eu não sei quantos meses você está amamentando. Tem alguns medicamentos que passam no leite. Então, você precisa consultar o seu reumatologista pra saber que fase que está da amamentação. Está no primeiro, segundo, terceiro mês, isso é importante também. E saber quais os medicamentos você pode tomar que não passem para o leite. Muitos passam para o leite, claro, vão passar para o seu neném. Sete meses. Sete meses. É, já está quase desmamando. Então, praticamente, você pode tomar vários... Porque o teu neném já está, com certeza, com outras complementações alimentares, né? Papinha, leite, essas coisas. Então, provavelmente, você pode tomar todos os medicamentos, tá? Mas sempre com orientação médica. Porque pode passar para o neném. Praticamente, no caso, no seu caso... E aí também, Ju, a fibromialgia depende do grau e depende da individualidade da pessoa. Não são todas as pessoas que podem tomar os dois remédios. Cada pessoa tem que tomar remédio específico. Por isso que o que cabe para a tua amiga não cabe para você. Exatamente. Ju, o doutor maravilhoso nota mil. Foi ele que descobriu o lúpus da minha filha aos quatro anos de idade. Lúcia, está aqui, ó, falando do doutor. Parabéns! Tem perguntinhas na tela? Coloca aí, por gentileza. Vamos ver aqui as perguntinhas. Ó, doutor, eu gostaria de saber quais os exercícios que eu posso fazer para melhorar as dores que eu sinto nas mãos e nas juntas do meu corpo. A Rosária Santos, do Belém. Essa veio pelo canal do YouTube. Rosária, assim, depende dessa dor. Se for uma artrose, você deve evitar coisas que sejam impactantes. Então, exercícios mais leves na água fortalecem melhor. Já, por exemplo, quem tem fomeologia, que tem dor mais muscular, os exercícios são mais anaeróbicos. Bicicleta, egométrica, caminhadas e corridas são importantes que dão mais tranquilidade e relaxamento nas fibras musculares. Então, no caso, você está falando só das mãos, provavelmente exercícios mais leves. Coloque a mão na água morna, faça exercício. Alongamento é bom, auxilio e você pode ter um relaxamento, uma melhora com isso. Legal. Ai, doutor, eu queria estar batendo mais papo aqui, mas olha, deixa eu só reforçar. A Nui Li compartilhou com a gente, dizendo que a filha dela hoje tem 32 anos e ela tem lúpus desde os 18, que é a idade que foi diagnosticada. Como a idade é muito precoce, né, o lúpus, né, doutor? É, então nós temos pacientes que apresentam lúpus... Aliás, pode até nascer lúpus neonatal, existe lúpus neonatal. Meu Deus! A mãe com lúpus, a gente acompanha, avisa ao obstetra, ao pediatra, pode ter bloqueio atroventricular no nascimento do nenê, pode ter lesão de pele, mas assim, essas pessoas normalmente não desenvolvem. Então, o acompanhamento é importante. Mas, o que eu vejo no consultório e nos ambulatórios? Muitas pessoas têm o exame, têm lúpus, eu tenho duas ou três pacientes que não têm a doença. Isso é importante, têm o lúpus, com diagnóstico específico, mas não desenvolveram a doença. É buscar ajuda em uma equipe multidisciplinar. Doutor Marco, querido, obrigada pra nós. E a gente vai juntinhos pro intervalo comercial e a gente espera vocês na volta. Um beijo na alma, no coração. Já tô aí, rápido. Obrigado. 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 Obrigado.